para presidir aí, é a nova presidenta da Cidela aqui do nosso município de Caicó, é a segunda mulher, salvo engano, a presidir a Cidela aqui de Caicó. Além da Leonete, nós já tivemos a Vânia Fontes, né? Nossa querida Vânia Fontes também com presidente da Cidela aqui de Caicó. Leonete, seja bem-vindo aqui ao nosso eh Panorama noventa cinco, parabéns aí por essa aclamação, né? Novo disputa, foi aclamação, né? E eh como é que você recebeu esse convite pra esse desafio, né? Pra presidir uma entidade tão importante que a Cidela aqui de Caicó. Bom dia Leonete. Bom dia, Marcos, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com todas as vítimas da covid do Brasil, Rio Grande do Norte, o estado, Seridó e especialmente as de Caicó. Não tá fácil, né? Não está fácil. Eh eu quando eu recebi esse convite pra presidir, foi até uma surpresa, porque na verdade eu desejaria que fosse Diego Vale, o nosso presidente. Mas chegaram a um consenso lá e por questões internas, eh me me convidaram, eu aceitei esse desafio porque eu sou muito instigada a novas coisas. Então eu vou tentar eh gerir a casa, a CDL que faz parte da casa do empresário, ela é uma das instituições que faz parte da casa do empresário. O CDL hoje ele tem 44 anos, já não é tão novo, né? Porém ele precisa resgatar eh algumas atividades em tempos de pandemia. A gente quer a gente quer a nossa a nossa chapa hoje, ela tá também, eh a gente trouxe novas pessoas pra dentro da casa. Um sangue novo, né? Isso, isso. Eh e a gente tem algumas metas importantes pra fazer aqui em Caicó, mas o nosso objetivo maior, Marcos, é trabalhar de empresário para empresário. Então o nosso depara eh vai ser muito importante porque a gente quer muito trabalhar com os empresários, a gente quer chamar os empresários pra dentro da casa, a gente quer conversar com eles, a gente entende que a coletividade nunca fez tanto sentido como nos dias atuais. Você acha que os empresários se afastaram um pouco da casa e por que esse afastamento? É, eh eu concordo que se afastaram da casa, muitos se afastaram da casa, porque no entendimento de muitos, acredita-se que a a casa, ela só é um local de negativação do SPC, do serviço, só se vê esse trabalho. Você acha que essa imagem geral que as pessoas têm? É, só se, é pelo menos é a percepção que a gente encontra quando a gente vai fazer uma visita, quando os meninos vão fazer essa visita. Então, assim, assim, a casa, ela precisa prestar conta, a sociedade, dá as ações, convidar as pessoas, a gente tem umas metas de, 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 de criar, eh, já antecipando uma CDL jovem, porque a gente entende que o momento que está surgindo com tantos jovens, eles têm muitas ideias boas, bacanas, a gente vai surgir com muitas propostas muito boas pra Caicó e esse é o nosso objetivo em trabalhar na coletividade. Eu vejo algumas críticas, por exemplo, quando se fala, por exemplo, em CDL, né, que leva a crer que muitas pessoas não sabem realmente qual é o papel, qual é o objetivo, por exemplo, da CDL. da CDL, você acha que isso aí é até uma falha na forma como, por exemplo, a CDL, não apenas em Caicó, mas no Brasil todo se comporta, se, se apresenta à sociedade, você acha que, por exemplo, a, a própria CDL, ela deveria se comunicar, se relacionar melhor com a sociedade? Eu, eu, eu tenho certeza, né, que esse é o nosso papel hoje, né, a gente está muito empenhado pra fazer esse papel junto com os empresários da categoria, né, do comércio, da, da, da cidade de Caicó e, e região, é dar apoio também, é procurar parcerias, é, com outras entidades, tipo, a Universidade Federal, é a gente dar uma assessoria aos empresários, que muitas vezes eles procuram algum, algum tipo de trabalho, ah, eu não vou porque eu não tenho, eu não consigo, então a gente precisa dar esse acolhimento, como eu já falei, e trabalhar juntamente, chamar todos eles pra se engajar numa, num objetivo só que é não enfraquecer o comércio, e sim fortalecer. As nossas empresas, né? Você assume aí a presidência da CDL num momento muito, muito crítico, né, que, é, é, justamente tem mexido muito com a autoestima aí do, é, do empresário, do, do empreendedor, que é essa questão da pandemia. Claro que o discurso, não é o discurso, a, a prática é, 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 máxima é, realmente preservar as vidas, mas a gente também não pode esquecer também da, é, de manter a nossa economia viva, porque até, até a economia viva, é, contribui pra, pra nossa saúde, né? É, é, que tipo de, de iniciativa você acha que você poderá fazer na frente da CDL pra tentar resgatar a autoestima do, 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 do empresário, do, do pequeno, do médio, do grande comerciante caicóense? Pois é, 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 em todo ano de 2020, Marcos, o comércio de caicó, e eu acredito que eu também vou procurar, é, interagir com as outras CDLs da, da região, né? Pra entender também as, as, as boas práticas deles, e a gente soma. Então, assim, é um momento complicado, porém, o CDL, aqui, ele trouxe o ano passado, um, 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 um trabalho, um, 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 é, um ação do comércio seguro pra caicó. Então, nesse, atendendo os protocolos, é, juntamente com todos os funcionários, o, começando do empresário, porque diz assim, é, ah, porque o não essencial tem que fechar, mas eu não concordo, porque o não essencial, ele precisa pra poder pagar o que é essencial, né? O não essencial, eu preciso ter pra poder pagar a farmácia, o supermercado, não é verdade? A consulta e por aí vai. Então, assim, a questão que todo mundo tá preocupado hoje é com o novo decreto da, da governadora. Certo. Certo? Então, eu quero até tranquilizar todos os comerciantes que a governadora, ela não vai, ela não vai, é bom que se diga isso, é, fechar com o lockdown, certo? A gente tem uma informação já privilegiada de quem participou da reunião ontem, não chegaram num consenso de, 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 de como vai ser esse novo decreto, que hoje encerra um do, do governo, né, do Estado, e vai certamente ter outro, só que vai ter algumas outras restrições, só que para isso, Marcos, também o empresário, ele precisa trabalhar com duas coisas, com responsabilidade sensibilidade, sensibilidade, sabe? Responsabilidade em orientar a equipe, orientar os clientes, a gente visita essas lojas e a gente vê alguns empresários que nem de máscara tá se usando. Então, assim, ah, porque vai fechar o comércio, ah, então vamos fazer também a nossa, nossa, ter nossa responsabilidade. É entender que a postura dele é, 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 é decisiva pra manter o comércio aberto. Exatamente. Então, assim, não vamos só atirar a pedra, ah, porque a prefeitura, ah, porque o prefeito, ah, porque o governador, ah, porque o presidente, não. A gente também precisa se colocar, a gente precisa preservar a vida pra poder a gente existir. A gente só existe porque existem vidas plenas, né, felizes pra comprar o não essencial, né, que tanto se fala. Você tocou no assunto aí, essa questão da reunião de ontem, inclusive, eu conversei ontem, ah, noite por telefone com a Fran Miranda, que é o presidente da FCDL, né, tá muito entusiasmado com a sua eleição, disse, tá louco pra vir em Caicó pra se reunir com você, e ontem o meu contato com ele foi pra saber se era dele realmente um áudio que circula nas redes sociais, onde ele comenta a questão da reunião, ele disse que sim, né, até autorizou a colocar aqui o áudio no ar, vamos colocar então. É autêntico, é, é autêntico. Acabei de sair da reunião do governo, tá, não foi definido definitivamente nada, tá, ficou uma nova reunião pra amanhã de dez da manhã, tá, mas eu já posso adiantar alguma coisa a vocês, que vocês podem, inclusive, tranquilizar os associados de vocês e o comércio em geral. Não é a intenção da governadora fazer lockdown, tá, aqui no Rio Grande do Norte, tá, até o final do mês, certo? A tendência da reunião é que o governo poderá estender o decreto, tá, até o final do mês, esse decreto que já está hoje aqui. Dependendo do que aconteça de hoje pra amanhã, pode ser que o governo queira colocar mais um dia, fora já o domingo, né, de toque de recolher, mais um dia pra poder, é, aumentar, tipo, isolamento do pessoal. Então, assim, uma coisa muito importante pra vocês é dizer que não é a intenção do governo, dito pelo próprio secretário Raimundo Icadu, de ter lockdown agora, tá, no Rio Grande do Norte. Então, isso aí tá descartado qualquer possibilidade. E aí foi colocado também na reunião, depois de discussão de quase duas horas, tá, algumas coisas, que aí eu não vou detalhar aqui, mas que o governo também prorrogou o ICMS de bares e restaurantes, né, e do setor turístico, aí por 75 dias, tem um crédito de 10 milhões que foi colocado pela GN, com menos burocracia pra bares e restaurantes e turismo, que são os setores mais prejudicados por estar fechando à noite, né, com carência, né, 5% ao ano esse dinheiro, com carência de 12 meses, com 36 meses pra pagar, tá ok? E provavelmente deverá ser prorrogado os impostos simples, tá, ainda em andamento aí, tá ok? Então, assim, algumas notícias aí pra vocês, pra que vocês fiquem, tá, mas de qualquer forma, amanhã de manhã, de 10 horas da manhã, deveremos ter uma outra reunião, já está marcada, né, e aí do mesmo jeito de hoje, terminando a reunião, eu passo pra vocês imediatamente as diretrizes, tá ok, pessoal? Bom trabalho vocês e como o Flávio já colocou aqui, tá, pessoal, vamos fazer a nossa parte, ajudar as prefeituras, fazer, cumprir os protocolos, tá, então, assim, cada um fazendo a sua parte aí, com certeza vai ajudar demais pra gente reduzir esse caos que tá, os hospitais lotados, tá, vocês imaginem que de 350 leitos no Rio Grande do Norte, apenas 7 existem tão vagos, tão vagos temporariamente, porque tem mais 125 pessoas na fila de espera, então a situação é muito grave, tá certo, mas nós defendemos, todos do comércio, defendemos que manter o comércio aberto, jamais pensar em lockdown, tá, e apenas a gente ajudar a respeitar os protocolos e o governo a fiscalizar esse atendimento aí dos protocolos, ok? Uma boa tarde pra todos vocês. Tá, e nós ouvimos o áudio do Afrânio Miranda, que é presidente da FCDL, certamente foi um áudio compartilhado num grupo aí de associados, né, de dirigentes logísticos, agora com essas coisas, essas coisas hoje vazam, né, mas ele inclusive autorizou o que a gente pode colocar aqui no nosso panorama 95, essas medidas agradam o setor do comércio? Olha, Marcos, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa pra ganhar em outras, a gente não quer fechar comércio, mas a gente precisa, como eu disse, trabalhar com responsabilidade e sensibilidade. A sensibilização com os funcionários, com os clientes, não permitir que ninguém sem máscara fique na sua empresa, mas pra isso você precisa não estar de máscara, né, e ficar sem a máscara é proibido, não é verdade? Exatamente. Então, assim, os benefícios estão acontecendo, a casa está dando apoio a esse tipo de ação. Essa semana passada, antes mesmo, até da minha gestão, ainda na gestão anterior de João, a casa já deu acolhimento, um ponto importante ao setor de automobilismo, que eles estavam sem fazer, tinham que sair de Caicó pra fazer emplacamento de carros, certo? Então, a casa reuniu toda a classe de concessionárias e venda de carros, chamamos o Detran, conversamos e foi acertado já pra não ter que sair de Caicó, pra não gastar mais pra quem vai emplacar e também evitar acidentes, que existe também acidente, né? Você vai emplacar um carro e já volta com o seu parabrisa quebrado, como houve essas questões lá. Então, o setor de bares e restaurantes é um setor que me sensibiliza demais, né? É um setor que está muito mais castigado, né? Então, assim, a gente também precisa chamar essa classe, entender como é que a gente pode fazer, sabe? Procurar o pequeno produtor dos alimentos daqui, vamos comprar só dele, do pequeno agricultor daqui da região, pra gente também. Porque se o baio e o restaurante não está vendendo, o pequeno produtor também não está, porque não tem a demanda, né? Então, assim, é um desafio e tanto. Agora, se a gente sentar, se a gente conversar, porque nunca fez tanto sentido a frase, juntos somos mais. E agora, principalmente, né? E agora, principalmente. Essa questão que você colocou, por exemplo, da importância de se comprar no comércio local, é porque a gente deixa realmente os nossos impostos no município, né? Ou seja, tanto ganha o comerciante que vende, né? Que gera emprego, como também ganha, por exemplo, as receitas do nosso município, né? Ah, mas é porque comprar pela internet é mais barato. Pode até ser, pode até ser. Mas o seu município, o desenvolvimento do seu município não ganha nada quando você faz, por exemplo, uma compra no Rio Grande do Sul, né? Por isso que é bom, sim, pra gente estar estimulando o compre do comércio local, né? É. Ajude empreendedores a gerar emprego, né? Os pequenos, que são os pequenos que mais sustentam os grandes, né? A grande locomotiva, vamos falar assim, por bem dizer, entendeu? É, entrevista com mulher especial, uma paraibana porreta, que pratica grandes pedais, ela é merecedora do cargo de presidente da Associação Comercial de Caicó, que a gente está aqui lhe parabenizando, é o José Rubens de Oliveira. Ah, obrigada. José Rubens contador, né? É, obrigada, José Rubens. Os povos de pedais gostam, né? É, são solidários. Pois é. Leonete, para sucesso aí na sua missão, conta aqui sempre com o nosso Sistema Rural de Comunicação, que sempre foi e continuará sendo parceiro do Cidela aqui de Caicó e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Ai, Marcos, primeiro, muito obrigada pela oportunidade e dizer que, assim, a gente quer usar e abusar da comunicação, porque eu acho que é através de vocês que a gente vai ter esse alcance, né? A gente quer pedir aos empresários para que eles se motivem, sabe? Em cada crise que a gente passa, a gente só se reestabelece se a gente também se reavaliar no que a gente está proposto a fazer. Então, a nossa equipe está muito motivada, a nossa chapa, ela está muito engajada em fazer uma diferença para poder resgatar os trabalhos e prestar conta com a sociedade, com os associados e também dar benefício a eles. Ok, então. Boa sorte aí. Conversamos com o Leonete Gorgonio, presidente eleita, né? Aclamada da CDL aqui na cidade de Caicó, né? No mês da mulher, o CDL aqui de Caicó elege aí por aclamação a mulher para presidir a nossa CDL aqui no nosso município. E também parabenizar o Joãozinho aí que concluiu o seu mandato, né? E agora passou aí o bastão, passou o comando aí para o Leonete. Obrigado pela sua participação, Leonete. Obrigada. São sete horas trinta e...